Os possuídos do anticristo. Pessoal, eu sou a Madre Sofia da Sagaraface, sou fundadora das Eremitas Servas da Sagaraface, os possuídos do anticristo. Pessoal, o demônio cada vez mais está se empenhando em perder as almas, porque o tempo está acabando. Estamos no tempo do apocalipse, no tempo do reinado do anticristo, no tempo aonde a batalha final irá acontecer. E precisamos nos preparar, precisamos nos defender do demônio, precisamos combater o demônio. Nosso Senhor deu a venerável Irmã Maria de São Pedro a cruz de exorcismo da Sagaraface. A cruz de exorcismo da Sagaraface que é justamente para nos proteger e para nos ajudar no combate contra Satanás. Nosso Senhor pede que todos tenham essa cruz. E no tempo em que estamos, esta cruz é muito necessária, porque há muitos possuídos neste mundo. E cada vez vai aumentar, porque as pessoas estão se deixando levar pelo anticristo, estão se deixando levar pelo demônio até o inferno. Então precisamos nos proteger. E nós, remanescente da igreja católica apostólica romana, precisamos nos defender de Satanás. Devemos resistir, devemos combater o demônio. Então clique no link na descrição desse vídeo para você ter a cruz de exorcismo da Sagaraface. Que Nosso Senhor promete que irá te proteger contra os ataques de Satanás. Pessoal, eu tenho algo muito importante para falar com vocês. No ano passado, em 2019, eu tive um sonho muito importante. Que só este ano, eu compreendi melhor o que Nosso Senhor queria que eu visse. E que eu queria que eu passasse para vocês. Então, eu estarei contando para vocês o sonho que eu tive com o anticristo. Sonhei que estava num lugar que aparentemente era muito bonito, com um grande jardim. Mas vi de longe umas pessoas estranhas caminhando por um corredor. Senti que deveria segui-las e assim o fiz para ver aonde iam. Fui andando até chegar numa sala onde tinha muitas pessoas. Estavam todos concentrados, trabalhando em algo que eu não sabia o que era. Mas não tinha boa impressão. Fui observando até que notaram minha presença. Mas ao invés de reagirem de maneira a me expulsar, Eles sorriram e me pediram uma pequena ajuda para fazer algo. Então, perguntei o que estavam fazendo. E de repente, um deles gritou. Está pronto! E começou a dizer. Aqui está ela! Aqui está! A besta! A besta! Fiquei surpresa com aquele grito. E todos aplaudiam e faziam festa. Então, vi algo como um animal dividido em duas partes. Metade era como uma espécie de onça pintada. E a outra, infelizmente, não reconheci que animal seria. E eles faziam festa. E diziam alegres. Eis aí a besta! Então, em meio àquilo tudo, perguntei. Quem são vocês? E um deles me olhou com um sorriso sinistro e respondeu. Nós somos o anticristo. Tentei sabotar aquele projeto, mas logo saí daquela sala discretamente. Então, apareceram umas pessoas que vinham atrás de mim para me pegar, para me prender. Então, de repente, me vi presa numa sala toda espelhada, eu e mais uma criança. A criança estava imóvel, parecia um robô, ou como se estivesse dopada. Havia algumas pessoas do lado de fora que me observavam, mas que logo foram embora. Estávamos presas e logo percebi que iríamos ficar sem ar, pois foi lançado um gás dentro da sala. De alguma maneira, lembro de ter feito força e me jogado na porta transparente daquela sala, de tal jeito que consegui quebrá-la como vidro e abrir. Tentei levar a criança comigo, mas ele não se movia e não me deixava levá-lo. Percebi, então, que seu rosto não era normal. Metade de seu rosto estava como, de repente, agora visível, pois antes eu não tinha visto uma espécie de inteligência artificial a tomar conta dele e a controlá-lo. Saí correndo daquele lugar e logo me deparei com um grupo de jovens. Disse-lhe sobre o que eu tinha visto e disse para irmos buscar os outros que vi presos numa sala e sair dali. Então saímos correndo para o andar de cima, onde estavam os outros, mas eles não queriam sair daquela sala com um medo pavoroso. Então, um homem alto me pegou pelo braço e queria dar a cada um de nós uma espécie de injeção que percebi que nos mataria. A última coisa que me lembro daquele sonho é ter visto novamente aquelas pessoas a comemorar e a levar a besta a algum lugar que eu não sei aonde era. O que significa esse sonho? O Senhor me mostrou o corpo do anticristo. Porque assim como na igreja de Cristo, Cristo é a cabeça e nós somos os membros, como diz São Paulo, o mesmo é em relação ao anticristo que se finge e tenta imitar a Deus para enganar e levar as almas para o inferno. O anticristo é a cabeça, mas ele tem um corpo e este corpo satânico é composto por pessoas que são consagradas a Satanás, pessoas que são possuídas, pessoas que são completamente convertidas ao mal, que são completamente convertidas a Satanás. Eu senti que este sonho tinha algo a ver também com o sino da Amazônia, por isso a onça pintada. Bergoglio trabalha para o anticristo, ele é o falso profeta, ele é aquele que vai e está preparando tudo para que o anticristo domine, para que leve as pessoas para o inferno. Vejam que após a consagração do Vaticano, aquela deusa pagã, Pátia Mama, nunca mais o mundo foi a mesma coisa. Nunca mais. E nunca mais será. Só vai piorar. O anticristo, ele já está aí. O reinado do anticristo já começou. Mesmo que você não veja a pessoa do anticristo, a cabeça, a pessoa do anticristo, ele já está aí com esse corpo místico que está preparando tudo no mundo, que são os que estão por trás da nova ordem mundial, que são os que estão por trás das crises econômicas que estão acontecendo no mundo, que são os que estão por trás desses ataques a Deus, desses ataques e ofensas a nosso Senhor Jesus Cristo. Essas pessoas estão se organizando para colocar o anticristo no trono, porque, nas profecias, Nossa Senhora diz que o anticristo sentará na cadeira de Pedro. Então, estão preparando tudo, incluindo o bergolho, para que esse dia aconteça, para que o reinado, assim, declarado do anticristo, aonde vai haver perseguições, aonde vai haver martírios, aonde vai haver derramamento de sangue e completa dominação das pessoas, eles estão preparando já isso, não se engane, nós já estamos começando no reinado do anticristo, já está acontecendo, veja a sua volta, nunca mais, não se acostume com essa história de novo normal, isso também já é um plano destes que fazem parte do corpo do anticristo, esses que estão preparando, esses possuídos que estão preparando as coisas, para que o anticristo venha e ninguém perceba que ele está, é o filho de Satanás, que está do lado completamente de Satanás, eles não querem que as pessoas reajam contra eles, por isso agora é um novo normal, por isso agora eles vão manipular as pessoas e vão reprimi-las, até que todos aceitem o que eles querem, mas nós católicos apostólicos romanos, nós remanescentes da igreja católica, não iremos desistir, nós vamos resistir, nós vamos guardar a fé verdadeira, porque enquanto houver um, só um, que guarde a fé, lá estará a igreja, porque Cristo prometeu que nem as portas do inferno poderão acabar com a igreja, nós permaneceremos fiéis até o fim, nosso Senhor está conosco, na Sagrada Face Ele se faz presente, nas nossas casas Ele se fará presente, porque onde dois ou mais estiverem reunidos em meu nome, lá eu estarei, e diante da Sagrada Face nós o iremos adorar, venerar e reparar as ofensas cometidas contra Deus, vamos gritar, eis o lobo, como diz São Francisco de Sales, bispo e doutor da igreja, é nosso dever gritar, eis o lobo, não tenha medo de lutar pelo que é o certo, porque o exército do demônio, o exército do demônio já está atacando, e onde está o exército de Deus? Nós precisamos combater do lado de Cristo, pelo estandarte da cruz, os anjos e os santos estarão conosco, e acima de tudo, Cristo estará à nossa frente, comandando, e Nossa Senhora, Nossa Senhora, Ela vai nos conduzir nessa batalha, até o final, aonde Satanás será esmagado por Nossa Senhora, e vai ser jogado ao inferno por São Miguel Arcanjo. Pessoal, compartilhem esse vídeo, não deixe que esse vídeo morra, leve para as pessoas a mensagem, leve para as pessoas para que elas vejam, que é hora delas escolherem o lado delas, porque o tempo está acabando, porque o tempo está passando muito rápido, e os exércitos estão se separando cada vez mais, não haverá no final, não haverá quem fica em cima do muro, ou você está do lado de Cristo, ou você está do lado do demônio, é um desses exércitos. Então escolha o seu lado, saia da falsa igreja, você que quer ser realmente fiel a Cristo. Deus os abençoe, salve Maria. Música 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 Música